Gosto muito dessa música Ô sofrência da boa Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando me encontrar, vou me perdendo Buscando em outros braços teus abraços Perdido no vazio de outros passos O abismo que você se retiou E me deixou aqui sozinho Não vejo mais você Não vejo mais você faz tanto tempo Que saudade que eu sinto De olhar em teus olhos, ganhar teus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero que eu me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo dessa vez vou fazer por onde Nunca mais Só você Só você Só você Só você E agora Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando me encontrar, vou me perdendo Dos teus abraços Perdido no vazio de outros passos O abismo que você me atirou E me atirou e me deixou E agora O que faço eu na vida sem você Você só me ensinou a te querer e te querendo Vou tentando me encontrar, vou me perdendo Buscando em outros passos Seu só me abraço Perdido no vazio de outro espaço Não aviso que você Te atirou e me atirou e me deixou Sozinho 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 Salve Caetano Veloso Caetano